A primeira plataforma petrolífera nacional, denominada Lifua A, vai ser instalada no mar dentro de 30 dias e poderá realizar a primeira produção antes do final deste ano. A plataforma em construção no campo de Malongo, a cerca de 38 quilômetros da cidade de Cabinda, vai permitir o aumento da produção de petróleo de 605 milhões de barris ano para 1,4 mil milhões, com um encaixe adicional de impostos para o Estado de mais 6,9 mil milhões de dólares. As obras de construção desta plataforma petrolífera foram visitadas pelo presidente da República, João Lourenço, no segundo dia de trabalho à província de Cabinda, a fim de constatar a sua evolução. De acordo com o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, os incentivos fiscais serão concedidos a título exclusivo para o Bloco Zero, não sendo aplicáveis aos demais blocos. Embora os incentivos fiscais e contratuais propostos se assegurem consideráveis, o Estado, e aqui refirmo ao governo e a Sona Angola, com a extensão do contrato do Bloco Zero, será o principal beneficiário, arrecadando uma receita de aproximadamente 27,6 mil milhões de dólares norte-americanos, o que corresponde a um recebimento total de 71% das receitas geradas pela produção do Bloco. A plataforma é parte do Bloco Zero, que se encontra localizado em Águas Rasas da Bacia do Baixo Congo, uma concessão política na qual o Estado angolano se posiciona, em termos contratuais, como o maior acionista. Neste contexto, explicou o ministro, a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis submeteu à aprovação do Executivo um contrato para a extensão de concessão do Bloco Zero por um período adicional de 20 anos, com efeitos a partir de 2030. A extensão do contrato de concessão irá igualmente permitir o investimento em infraestruturas de transporte de gás natural para garantir o fornecimento de cerca de 100 milhões de pés cúbicos de gás, sendo 50 milhões dedicados à central térmica de Malongo e os restantes 50 milhões para futuros projetos de utilização de gás natural, como, por exemplo, a construção de uma planta de fertilizantes. Apesar do seu considerável grau de maturidade, em termos de exploração e produção, o Bloco Zero possui ainda um potencial de recursos prospectivos para além dos recursos contingentes já identificados, que ao serem desenvolvidos irão contribuir para o aumento significativo da produção deste bloco e, consequentemente, do país, mitigando em parte o declínio de produção que atualmente se observa. A plataforma Lifua A, com capacidade de albergar 10 poços, sendo 6 produtores e 4 injetores, vai também contribuir para o fomento do conteúdo local, através de recrutamento, capacitação e transferência de competências dos técnicos e das empresas angolanas para a diversificação da economia. Por essa razão, Bill Lacubie, diretor-geral da Chevron em Angola, empresa responsável pela construção da plataforma Lifua, reafirmou o compromisso da subsidiária continuar a trabalhar, em parceria com o governo angolano, no sentido de contribuir para o seu desenvolvimento. Estamos empenhados em utilizar os nossos recursos humanos e tecnologia de ponta mundialmente reconhecida para continuar a produzir petróleo e gás no bloco zero e não só. Estamos empenhados em continuar a desenvolver angolanos para que possam competir em qualquer parte do mundo e contribuam para a melhoria do nosso país. A plataforma Lifua A é o primeiro campo petrolífero em Angola, desenvolvido com a aplicação do modelo de fabricação estandarizada. Para ajudar no desenvolvimento de novos campos a um custo mais baixo, de forma mais rápida e econômica, usando a capacidade excedente disponível nas infraestruturas existentes da CABGOC. A sua primeira fase de construção levou 11 meses, tendo permitido 300 novos postos de trabalho, maioritariamente preenchidos por angolanos, como é o caso de Susana Costa. Depois de terminar os seus estudos, ela teve a primeira oportunidade de emprego na empresa Cabinda Golf em Malongo. Agora com 10 anos de experiência, a líder do projeto Lifua A disse sentir-se honrada por fazer parte de uma equipa jovem, com o privilégio de construir uma infraestrutura que vai beneficiar o país. Sou muito honrada de fazer parte da equipa de liderança do projeto, sou gestora do projeto e tenho a honra de representar a minha equipa. A minha equipa arduamente trabalhou para este projeto e não poderíamos ter uma melhor recompensa que sermos brindados hoje aqui com a vossa presença. Só desde já, muito obrigada. Queria que o nosso trabalho inspirasse as gerações que realmente vêm a seguir a nós.